Na matemática é assim, a gente tem a nossa caixa de ferramentas, na caixa de ferramentas tem todas as ferramentas e cada ferramenta é para determinado serviço, é sempre isso que eu falo, né? Se você utilizar a ferramenta correta, você vai ter menos trabalho. Então, o assunto de hoje é uma dessas ferramentas, dos pontos notáveis, que são o que, pessoal? O que a gente vai falar aqui? Porto Centro e Altura, tá? É mais uma, a gente finaliza aqui, é o nosso último assunto sobre servianas, né? Sobre os pontos notáveis, então, fica aí, fica ligado, se inscreva no canal, curta nosso vídeo para que nosso projeto aí, ó, percorra todo o Brasil, o mundo e muita gente aí possa ter acesso a esse material. Eu tenho certeza que foi feito com muito carinho e está com muita qualidade. Fica aí! Pessoal, o que seria Altura e Hortocentro? Bom, além disso, nesta aula, eu gosto sempre de dar um apanhado do que a gente vai ver, ó. Nesta aula, a gente vai falar da definição de Altura e Hortocentro. Eu vou falar um pouco com vocês, né, sobre os pontos notáveis nos triângulos isósceles e equiláteros. Vocês vão ver que tem um detalhe bem interessante aqui. E também, a gente vai fazer um exercício, tá? Até nessa primeira parte aqui, eu ainda vou trazer mais algumas informações importantíssimas. E, caso você venha a ser cobrado, né, ou cobrada em relação a esse assunto, pode ser que apareça os tópicos que eu vou comentar aqui com vocês. Olha só! Detalhe interessantíssimo! O que é Altura? A Altura é o segmento... é uma seviana também, o que é a seviana? Ela sai de um vértice e corta o terceiro lado do triângulo. Ela vai cortar. Só que a altura, ela sai de um vértice... Olha só que interessante, pessoal. Por exemplo, essa altura aqui, ela saiu desse vértice aqui, ó. Deixa eu só marcar aqui certinho, ó. Ela saiu do vértice A, cortou aqui um segmento, que vai cortar o outro lado, o terceiro lado. Só que nesse corte aí, ela vai formar um ângulo de 90 graus. Ou seja, a altura, ela é perpendicular ao terceiro lado. Como o triângulo tem três vértices, três lados, então, pessoal, a gente vai ter três alturas, né? Uma altura por vértice. Tranquilo, pessoal? Isso é muito importante saber a informação de altura, o que significa altura, tá? Essas três alturas, elas vão se encontrar em um determinado ponto. A esse ponto, aí sim, a gente chama ele de ortocentro. Tranquilo? Ortocentro e altura. Detalhe importantíssimo, que eu já gostaria de adiantar para vocês aqui, ó. Quando o ortocentro está dentro do triângulo, eu tenho certeza absoluta que esse triângulo é acutângulo. O que é isso? Acutângulo é que todos os ângulos desse triângulo são menores que 90 graus. Não tem nenhum ângulo aqui igual a 90 ou maior que 90. Todos os ângulos desses três vértices do triângulo são menores que 90. Tranquilo, pessoal? Por que eu estou falando isso? Porque quando acontecer e já foi cobrado, ó, eu vou descer um pouco aqui para mostrar para vocês um detalhe, ó. Vou até utilizar aqui um artifício mais rápido. Ó, vou colocar esses triângulos aqui. Um triângulo retângulo e um triângulo acutângulo, tá? Ou melhor, obituzângulo. Acutângulo eu já mostrei aqui em cima para vocês. Pessoal, por que eu estou trazendo essa informação? Por que vocês precisam ter aí a caixa de ferramenta, né, bem equipada? Porque dependendo do problema ou dependendo da pergunta, você vai ter aí a resposta correta para ela, tá? Quando eu tenho um triângulo retângulo, lembrando sempre que a altura é relativa a um lado, né? Por exemplo, a altura relativa ao lado BC é essa altura que vai até o vértice A lá em cima, tá? Isso é muito importante a gente saber porque alguns problemas falam assim, a altura relativa ao lado Tau, ou seja, ao lado BC, é essa altura que vai até o vértice lá do outro lado, beleza? Então, a altura relativa, vou dar o nome aqui, ó, aí esse vértice vai ser o vértice A, aqui vai ser o vértice B e aqui vai ser o vértice C. Lembrando, isso aqui é um triângulo retângulo, ó, tem um ângulo reto aqui, ó, beleza, pessoal? Um ângulo reto aqui. Então, a altura relativa ao lado AB, por exemplo, ela vai sair do vértice C, ó, ela vai sair daqui. Essa altura, ela vai tocar o lado AB, né? E ela vai cruzar formando um ângulo de 90 graus, não é isso? A altura relativa ao lado AC, ela vai sair do vértice B, pessoal, ó, ela vai sair do vértice B e ela, é... O único segmento que vai tocar, ó, que vai tocar o lado AC vai ser exatamente esse cateto aqui, ó, vai ser exatamente esse cateto BC, né? E a altura vai ser exatamente o cateto, esse cateto aqui, ó, e esse cateto, vocês já estão vendo que forma um ângulo de 90 graus aqui. Então, ele vai se encontrar com aquela altura ali nesse ponto. A altura relativa ao lado BC é exatamente o cateto AC, não é isso? Então, ó, essa altura aqui, ó, ela vai formar um ângulo de 90 graus. Espera que eu saia um pouco da reta aqui do cateto, né? Ó, ela vai formar um ângulo de 90 graus, pessoal, exatamente aqui, ó, ela vai se formar exatamente neste ponto aqui. Então, as alturas se encontram exatamente no vértice C, aqui estaria o nosso ortocentro. No triângulo retângulo, o ortocentro está exatamente no encontro dos catetos. Tranquilo? Isso é importante a gente saber, pessoal. Quando o triângulo, ele é obituzângulo, ou seja, ele tem um ângulo maior que 90 graus, 90,1 graus, 90,2 graus, 91 graus, 100 graus. Se ele tem um ângulo maior que 90, ele é obituzângulo. Olha só que interessante, e muita gente não percebe isso na hora da prova. Quem é a altura relativa? Vou dar aqui nomes também aos vértices. Aqui é o vértice A, aqui é o vértice B e aqui é o vértice C. Quem é a altura relativa ao lado AB? Ela vai sair do vértice C. Concorda comigo? Ela sai do vértice C e ela vai tocar o lado AB. Vamos imaginar que aqui, neste ponto aqui, ela vai cortar aqui formando um ângulo de 90 graus. Beleza, pessoal? Então, eu estou aqui traçando um segmento, vou colocar aqui mais assim para ficar melhor. Então, um segmento que vai formar um ângulo de 90 graus, é perpendicular ao lado AB. Beleza. Aí, vem um problema que muita gente tem dúvida. Quem é a altura relativa ao lado BC? Então, muita gente pensa que é isso aqui. Pega o vértice A, traça um segmento que vai ser perpendicular ao lado BC. E não é, pessoal. A altura relativa ao lado BC vai estar aqui. Vai ser um segmento que a gente vai traçar aqui. Vai prolongar o lado BC. A gente prolonga aqui. E aqui vai estar a altura relativa ao lado BC. Ela vai estar fora do triângulo. Tranquilo? Beleza. Então, olha só que interessante. Se eu quiser a altura relativa ao lado AC agora, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o vértice B, que é sempre assim, o vértice B. Não é isso? O vértice B. E prolongar. Vou prolongar o lado AC aqui. Vou prolongar esse lado AC e traçar um segmento aqui, pessoal. Ele vai estar mais ou menos aqui. Ele vai estar aqui, a altura. Então, observe que a gente, olhando assim, parece que não tem o ortocentro, porque essas alturas não vão se encontrar. Então, vamos imaginar que ela vem mais um pouco para cá, prolongando aqui e prolongando aqui. Vamos imaginar que esteja em uma escala normal, tá? Porque eu estou desenhando, está saindo meio torto aqui. Mas elas vão se encontrar, que é a parte mais importante, a essência desse problema, elas vão se encontrar fora do triângulo. E quando elas se encontram, o ortocentro está fora do triângulo, então, eu tenho certeza que esse triângulo, ele é o quê, pessoal? Ele é obtusângulo. Ele tem um ângulo maior que 90 graus. Bote-se na cabeça, porque essa informação é interessante, complementa a aula, tá? E pode ser que você seja cobrado ou cobrada em relação a esse tópico. Tranquilo? Eu gostaria de complementar ainda mais, né, esse assunto, trazendo esse pequeno detalhe aqui, ó. Quando, eu até já dei nomes ali, para vocês não esquecerem dos pontos notáveis. E seria formado aí, pessoal, pelas letras B, I, C, O. Olha só, formando aqui a palavra bico, né? E por quê? Para a gente lembrar, ó, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Ah, isso aqui são os pontos notáveis. E quando o triângulo, ele é isósceles, isósceles, pessoal, é que eles têm, é o triângulo que tem dois lados iguais. A base estaria aqui, ó, a base BC é o lado diferente, né? É o lado que é diferente dos outros dois. Então, aqui estaria a base BC e esses dois lados aqui são iguais. Quando eu tenho um triângulo isósceles, olha só, a altura, essa altura aqui, ó, do triângulo, né, em relação a BC aqui no caso, ela, nela, estaria todos os nossos pontos notáveis. Então, aqui eu teria o baricentro, né, que é, lembra que quando a gente traça as medianas, né, traçando as medianas do triângulo, então, o encontro dessas medianas vai ter o baricentro. O baricentro vai estar exatamente na altura desse triângulo isósceles. O incentro, que é o centro da circunferência circunscrita a esse triângulo, o circuncentro, que é o centro da circunferência circunscrita a esse triângulo, e o ortocentro, que é o encontro das alturas, elas estarão aqui alinhadas, ou seja, esses pontos são colineares. Olha só que interessante, né, o bico aqui, ele é colinear. Agora, quando o triângulo, ele é equilátero, ou seja, todos os ângulos são iguais, todos os lados são iguais, aqui vai ser 60, aqui 60, aqui 60. Eu coloquei aqui, né, porque, para a gente lembrar que a bissetria, por exemplo, a altura é a bissetriz também, é uma informação importante. A altura do triângulo equilátero, ela é a forma, a nossa bissetriz, tá? Aqui, da mesma forma. Então, ó, eu tenho aqui o encontro de quem? Do baricentro, do incentro, do circuncentro e do ortocentro, quando o triângulo, ele é equilátero. Isso é informação muito rica e que você pode ser cobrado em relação a isso, por isso que eu trouxe essa informação para você. Então, o bico, ele está tudo aqui junto, aqui o bico está alinhado, eles são colineares. Tranquilo? Beleza, então, para finalizar aqui a nossa aula com chave de ouro, vamos fazer esse pequeno exercício aqui bem rápido, ó. Esse b é o ortocentro, é o ortocentro de um triângulo isósceles ABC. Então, eu vou desenhar aqui bem rápido, tá, pessoal? Para a gente não perder muito tempo, a gente não vai perder muito tempo, mas é interessante desenhar para a gente enxergar. É o triângulo ABC de base AB, é um triângulo isósceles. Então, ó, AB, a base é AB, né? Então, eu já coloquei a base aqui, ó, AB, para a gente saber que aqui está a base. Se aqui é a base AB, então, esses dois lados aqui são congruentes. Concordam comigo? Congruentes. E de base é B, e APB, ó, ele fala que P é o ortocentro, ó, P está aqui, ó. APB, vou chamar P aqui, APB é igual a 70 graus. Então, se você traçar um segmento aqui e traçar esse segmento, opa, esse segmento aqui, ó, até aqui, né, vamos imaginar que está bem alinhado isso aí, né? Então, aqui eu tenho esse ângulo que é de 70 graus. Ele pede para você o seguinte, ó, é, determine os ângulos do triângulo ABC. Então, ele quer esse ângulo aqui, eu vou até desenhar em uma cor diferente, ó, o ângulo C, o ângulo A e o ângulo B. Como é que a gente poderia fazer isso aí, pessoal? Olha só, como eu tenho um ortocentro, eu sei que esse ponto aqui, né, se a gente prolongar esse segmento aqui, ó, eu vou ter um ângulo de 90 graus aqui, concorda comigo? Se eu prolongar esse segmento aqui, ó, eu vou ter um ângulo de 90 graus aqui. E um detalhe muito, mas muito importante, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse aqui, porque eles são opostos pelo vértice, pelo vértice P, pelo ortocentro. Então, aqui é 70 graus. E olha só que maravilha, né, quando a gente estuda quadriláteros, a gente sabe que a soma interna de qualquer quadrilátero, né, convexo, ele é igual a 360 graus. No triângulo, é igual a 180. Então, eu tenho aqui 90, eu tenho aqui 90, 70 e tenho esse valor desconhecido aqui, tá? Então, qual é o valor aqui, pessoal? Qual é a soma? X mais 70, mais 90 com 90 dá 180, né? Isso aí vai ser igual a 360 graus. 360 menos 180 vai dar 180. X aí, ó, vai ser quem? Vai ser 180 menos 70, que é igual a 110 graus. Então, 110 é esse valor aqui, que tá aqui, ó. Poxa, se eu tenho um triângulo que é isósceles, né? Então, esses dois ângulos aqui, você deve concordar comigo, que eles são congruentes. Eu tenho 110 aqui, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se eu tenho 110, sobrou o quê? Sobrou aí, pessoal, 70, 70 graus, pra dividir pros dois lados igualmente, já que são iguais. Então, aqui eu vou ter 35 e aqui eu vou ter 35 graus, são os ângulos desse triângulo. Tranquilo? Então, era isso que eu tinha pra trazer pra vocês, né? Foi uma aula aí com muitos detalhes, com muitas informações, e que eu tenho certeza que vai complementar a sua caixa de ferramenta aí, como eu sempre chamo. Se inscreva no canal caso você tenha gostado, curta o nosso vídeo, e a gente se vê aí, ó, na próxima aula. Valeu!